Música Bem que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é Desta vez UFC 2 no canal, mais um episódio com Ragnar Lothbrok Amigos, o Silvio já esteve a treinar e a coisa ocorreu muito bem Como vocês podem ver, arrancar A e A Dois em termos de luta em pé e um em termos de luta no chão Fazem o treino de hoje muito eficaz E vamos ver se depois também, com o tempo, com os treinos De facto faz a diferença de Ragnar nos rindos Amigos, hoje temos um combate contra o Montoya Lambretas, vamos ver o que é que isto vai dar É um belhote que está com, não sei se um arranque abaixo ou um arranque acima Amigos, apareceu três, eu sou sincero, escolheu o mais fraco Escolheu o mais fraco dos três Porque há tareia que a gente tem levado quando lutamos contra belhotes muito fortes E este não é fraco, é o mais fraco dos três, mas não é fraco E de facto, nós temos que ganhar moral e temos que apanhar aqui uns belhotes mais equilibrados Vamos ver se ele se consegue ganhar mesmo assim Não é um dado adquirido Porque de facto estamos num patamar em que... Temos uns 30 primeiros, os 30 primeiros lutadores do UFC E os 30 primeiros são todos muito fortes E o Ragnar, apesar de já ter... Olha, eu sou o 26, ele é o 28, exatamente Não tem muita lógica, se está a lutar contra um que está acima Mas depois da última derrota, por decisão dos juízes Acho que o Ragnar percebeu de um combate mais de motivação Mas vamos ver se sai motivação ou se continua a desilusão Temos 11 vitórias, 5 derrotas É o nosso recorde, vamos lutar contra Donald Montoya Também lutador de Muay Thai Tem poder de knockout E tem também um jogo forte Tem um wrestling também bastante forte Vamos ver o que é que isto vai dar O que os seus metem assim a lutar Aí está ele, Ragnar Loduruk A apresentação dele, se vocês não sabem como é que é, como é que não é Vamos ver se os seus consegue safar Eu não sei se este Donald Montoya Se os seus não se já não lutou contra ele espalhado Caso não me recorde, mas é capaz de haver acontecido Vamos lá ver o que é que temos para o combate de hoje Para o episódio de UFC desta semana Depois de ter sido bem os treinos Vamos ver como é que... Ragnar Ui, para já comece já bem aqui, não é? Para já comece já bem aqui Calma na boca Calma na boca Calma 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 na boca Olha para isto! Olha para isto! Está quieto! Está quieto! Oh, Sunable foca! Toma! Toma! Andar aqui! Andar aqui! Ele agarra, ambelhote! Ele agarra, não é? Ele agarra, não é? Estou ficando sem estamina! Ele agarra, não é? Ele agarra, não é? Ele agarra, não é? Oh, meu deus! Boa transição para o guarda. Estabele-se o guarda aqui! Agora é que vai! Agora é que vai! Oh, m****! Não, não, não! Ah! Toma! 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 Olha o olho, Silvio! Está quieto, meu! Está quieto, meu! Está quieto, meu! Mas tu agora pensas que isto é o quê? Peste para cima de mim, não? Já estou bem enxado da cárce! Toma! Lindo! O ponto é para a esquerda a funcionar! O Silvio estava a treinar porque eu andava forte dos direitos e agora o esquerdo também está a funcionar! Ah! A sério, Silvio não te afasta! Olha isso! Toma! 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 Estar aqui, meu! Ai, sou-te acerto, velhote! Sou-te acerto! Ah! Ele está em grande problema! Ah! Sai na bafoca onde fugiu! Ah! Sai na bafoca onde fugiu! Isso! Isso! Uou! Uou! Calma lá contigo, velhote! Estás muito nervoso, tu! É isso! O outro! Ai, azei! Cada pontapé na boca que este balhote leva, meu! Eu até fico passado da marmite, meu! Ele acertou-me ali uma valente no meu olho direito! Que é que ele estava tipo um olho à valença, amigos! Mas, em termos gerais, claramente superou estes pontapés de Ragnar, amigos! Sejam qualquer coisa que deixem qualquer um! Olhem este! Pum! A mesmo na boca! Ai, velhote! Claramente, o primeiro round a ser de Ragnar, eu acho que não há dúvidas! E, amigos, se muitos de vocês concordaram com o Silvio no último episódio em que, claramente, eu também achei que, se calhar, era merecedor de ganhar, mas qualquer um podia ter ganho! Mas, pronto, os vídeos assim decidem, né? E eles lá sabem melhor que a gente! Mas é certo que este round, pelo menos, o Silvio se tem a certeza! Não pode ser de outra maneira! Os vídeos não podem ter dado, apesar de ele ter feito um takedown a mais que eu! Não penso que seja por aí! Oh! Ui, agora acertou-me! Ui, ui, ui! Acho que está rindo! Caiu o melhor! Ei, ei! Está lá quietinho, hein? Está lá quietinho! Ai, se eu te acerto! Ei, ei, ei! És maluco ou o quê? És maluco ou o quê? És maluco ou o quê? Ai, se eu te acerto outra vez! Tenho as unhas dos pés bem enfiadas! Vai daqui, meu! Sai do pé de mim, meu! Ai, 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 meu ponto a pé! Calma! Então... Estão a ver isto! Ui, bem defendido! É isso! Ui, ui! Ui, ui! Que o Montoya também é meio altas! Ai, ai, as minhas pernas, meu! Quebrão! Já me pôs a rasca da minha perna esquerda! Não pôs! Arrasca aí! Ah, está quieto, meu! Está quieto, meu! Está quieto, meu! Está quieto, meu! Anda aqui! És mas é maluco, tu! És mas é maluco! Anda aqui, tu! Estão lutando para uma posição no clinch! Ele põe um chão aqui! Brutal! E eles separam! Esse cabrão está com mais termina que eu, não é, amigos? Vamos ver o que é que isto vai dar! Olha aí, meu! Olha aí, meu! Toma! Mas é risco! Mas é risco! Ele conecta com a estrela! Ai, o que é isto? Ele está realmente começando a fazer algo significativo! Toma! Ai, outra ajoelhada! Outra ajoelhada! Uou, uou, uou! Deixa-me! Estou cansado, Ragnar! Toma! Mais uma! Está quieto! Está quieto, meu! Sai daqui! Sai daqui! Está quieto, meu! Está quieto! Está quieto! Não vou te mandar ao chão, bolhote! Que eu já estou farto de ti! Montanha da tanga, meu! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Isso! 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 Sai daqui! Anda aqui, meu! Oh! Motherfucker! Deixa-me ganhar isso com morte! Montanha da tanga, meu! 20 segundos! Toma! 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 Vai acabar! Acaba com o Ragnar! Isso! Direito, Ragnar! Oh! Meu Deus, meu! Como é que é possível? Como é que é possível, amigos? Ai! Está toda inchada aquela marmita, é que este gajo! Está toda inchada aquela cabeça, meu! Vamos ver um pouco da acção aqui! E aqui está um bom peito, que levanta perfeitamente! E aqui está um bom peito! E aqui está um bom peito! Ele teve 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 uns bons... Não sei se não foi o round para ele, amigos! Por isto, o terceiro vai ser decisivo! Apesar das pessoas terem mais takedowns, e... 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 de facto ter dado muita porrada no chão! Joe! Essa foi uma boa round que vimos! Vai ser muito interessante... ver se os lutadores podem manter esse peito! Eu acho que eles vão manter esse peito! Eu acho que eles vão manter esse peito! Eu acho que eles provavelmente vão começar a virar uma ponta... quando vamos para a estrada! Toma! Outro! Superman Punch! Um bom trabalho de atingir o peito! Abelhote! Com o botonor! Toma! Isso! Linda! Linda! Uou, 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 uou! Sai daqui, meu! Olha os números! Total de peito! Mano! Nós temos visto tantos shots lethals! Isso te faz com um pouco! Não tenho estamina, amigos! O problema é esse! Se eu tivesse mais estamina no Ragnar, temos que treinar o card! Temos que ir para a praia, Ragnar! 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 Muito é o que esses laughter vão, Que entreten-aste, Temos de Slo då, Ser que ir para o Beltran! 不管 o the restamina, Mas temos de grar e combina na palestra, Temos que ir para o Nocauto, aus-layer! Esse ув 고�hti vai entregar a primeira vez... Sênis como osεια! Ele tem 3x! Secular out-coastos para-coastos para 4 saída! Todos são 15 minutos! Foto da B1 se estimula! É uma boa reversão aqui. Isso! Bora, Ragnar! Vamos, Ragnar! Não, não, não! Não, não, não! Não me deixa, meu! Sai daqui, meu! Veste de onde, Montoya? Veste de moto, hein? Veste de moto, hein? Tá cansado, meu amor? Eu já não posso fazer um ataque. Ele fica todo estourado, meu! Tenho que lhe dar uma bem acente. Oh! Olha uma outra! Olha pra isso! Veste de moto. Outro grande lago. Quanto dano foi causado. E de novo! Não, não! Pensa! Para de novo como pesada essa situação! Apenas! Veste de moto! Vamos! Vai! Mas não vai! Lá para que nós. Vamos! Oh meu Deus! Não me deixe! Não me deixe acabar com isto. São 6 segundos, 15 segundos, 15 segundos... Chills, bora, 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 bora Ragnar. Bora Ragnar! Dãe, Ragnar! Lá, 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 lá. E outra vez? Dizão do juiz, amigo. Dele tenta porrada. Para mim vou perder outra vez um fucking do combate, meu. É, dá-lhe sempre os ataques deles. Eu dou-lhe muita mais porrada no round do 1, meu. Como é que é possível estar a dar ataques deles no round do 1, meu? É, pô, é que anda tango? A primeira vez que ganhou esta luta é uma decisão. Os juízes ganham a competição. 30x27, 9x28 e 30x27. Apenas o vencedor pela decisão unidíssima. Mistério. O vencedor pela decisão unidíssima. Estou cansado na maior parte do combate porque o meu boneco aguenta o seu primeiro round e morre. Este caz voou tanta taranha, meu Deus. Ele entrou bem ali no terceiro round. Teve ali um período bom. Mas acho que nos três rounds foi claramente superior. Mas isto é eu a ver o jogo. Se calhar vocês a virem em casa veem melhor que eu, sei lá. Não sei o que vos digo, amigo. Assim é difícil. O que é que eu vou ter que fazer? Tenho que ganhar sempre por knockout. Porque quando vou aos juízes eu ganho um combate. Só ganhei um. Empalhei uns 5 ou 6. Ganhei só um em termos de juízes. Os juízes... Fogando a tanga, meu. Mas quando é não. Calma só que a conversa. O gajo morre ali e acabou, meu. Bem, amigos. Digam o que é que vocês acham. Estamos já com 77 overall. Como vocês verem já temos subido por causa dos tranches. O Silvio agora vai ver o que é que vai conseguir pôr também em termos de ataques no boneco. Subir os levels dos ataques. Vai ficar mais forte. O Silvio vai cada vez apurar mais o pontapé. É que eu já vi que eles abanam muito. A questão é. Abanam muito com o pontapé. Eles ficam em outro lado. Mas metem-se a fugir. O Silvio nunca consegue chegar ao pé deles. Devia haver uma cena para um gajo de velocidade. Para ir logo atacar os malos. Eles ficam assim meio zambuados. Chegaram lá dando-lhes um rotativo no ar. Puh! Acabaram logo com eles. Não era? Não sei, amigos. Digam o que é que vocês acham. Deixem dicas para ver se o Silvio consegue melhorar e de facto começar a ganhar mais. Porque temos 11 vitórias e 6 derrotas. Já é muita derrota. Pelo menos na minha perspectiva. Ok, amigos? Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui! Haha!